Fala pessoal, tudo bem aí? Tajima, Juninho e Fran, modelo Special, então não sei se ela entra como JA2, JA3, mas é diferente da outra JA que eu mexi, você consegue ver pelo padrão do craquelado, ela é diferente e o jack tá na posição frontal, não tá aqui embaixo. Então, só testando, ela tá com uma corda estourada, não vai dar pra efetivamente tocar, mas dá pra gente ver se tá tudo funcionando. Tonalidade funcionando, captador do braço, agora o braço e meio, só do meio, meio e ponte e só a ponte. E outra diferença é, não é escalopada, né? Que é tradicional no modelo do Julinho e Fran, o braço tem um acabamento mais estilo seladora do que verniz, eu gostei muito mais do braço da JA2, tanto o shape quanto o acabamento, muito mais confortável nesse modelo mais básico, mas aí é realmente uma questão de gosto. Vamos ver se a alavanca tá funcionando, só pra ter uma referência do que tem que ser feito. tá bem dura, então tentar achar um ajuste onde ela fique mais amigável. E por hora é isso, se você quer acompanhar a jornada dessa Juninho e a Fran, JA Special, tá aqui atrás escrito, então não é nem JA1, nem JA2, é JA Special, tá no Redstock. Se você quer acompanhar essa jornada, é só curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sino de notificações pra ficar sabendo de tudo o que acontece aqui na 4Hands Lutieria. Meu nome é Eduardo, muito obrigado e até o próximo vídeo.